Bom, eu vou primeiro tentar, eu não uso muito esta plataforma, vou ver se consigo compartilhar corretamente a tela, por favor, me digam se está... Aparece para vocês? A tela está aparecendo ainda, não? Tá, ok. Aparece correto agora? Todo completo aí? Perfeito. Tá. Então, veja, esse foi o tema que foi proposto, não é? Para mim é um prazer... Também compartilhar esse tema biopolítica, necropolítica e direitos humanos, não é? Então, eu preparei um sumário, talvez extenso demais, se o tempo não der, deixamos principalmente o último ponto, não é? Num primeiro ponto, só uma questão preliminar de direitos humanos, verdades em disputa, não é? Isso sempre é bom reforçar. Um segundo ponto, o que é biopolítica, afinal? Terceiro ponto, dimensão, biopolítica dos direitos humanos, não é? O quarto ponto, biopolítica e morte, atanato ou necropolítica, não é? Quinto ponto, biopolítica, ecologia integral e direitos humanos. Este quinto ponto eu achei pertinente trazê-lo, porque me parece que este seria um desdobramento importante destes debates, não só sobre a biopolítica, mas também sobre os direitos humanos, não é? Em que medida esta questão da ecologia ficou mais ou menos em um campo diferente dos direitos humanos, em parte, como o conceito de ecologia integral com o nexo à biopolítica realmente integra de uma maneira muito orgânica, digamos, as duas problemáticas, não? E o terceiro, o sexto ponto, que seria alguns paradoxos da biopolítica para os direitos humanos, insisto, se não der, a gente vai deixando quando o tempo... Bom, o primeiro ponto é algo básico, mas é importante porque é a questão de que os direitos humanos são verdades em disputa, não? Que os direitos humanos é um discurso construído por verdades que vamos produzindo ao longo do tempo, não? Não é uma, digamos assim, o discurso dos direitos humanos não se alimenta de verdades metafísicas que existem e que são inamovíveis, na verdade, são discursos que são produzidos por interesses que estão em jogo, e verdades que estão em jogo. Então, isso sempre é importante levar em conta, porque o que estamos trabalhando, e por isso estes encontros, e por isso o discurso dos direitos humanos, sempre são um discurso em construção, e por isso é sempre um discurso disputado, disputado, e porque as próprias verdades que constroem o discurso dos direitos humanos são polivalentes. Eu sempre coloco esse exemplo no caso de Locke e Marques em relação ao trabalho, não? Que para Locke, no caso, entende que a noção de trabalho se recebe em função da... A noção de propriedade surge de aquele que consegue inserir trabalho naquilo que faz, e com isso ele legitima a propriedade privada, Marx utiliza a teoria de Locke exatamente para construir uma teoria da mais-valia. Enfim, esta questão preliminar devemos levar o tempo todo em conta, não só hoje, entendo, mas é uma questão que deverá nos acompanhar, e que entendo é o desafio do nosso próprio encontro hoje, como ir reconstruindo as verdades que, de alguma maneira, eivam os discursos dos direitos humanos. Pois bem, exatamente a análise da biopolítica é uma das questões, é um dos pontos onde o que está em disputa é a questão de se a vida humana pode tanto servir como elemento para esvaziar o estado de direitos, os direitos fundamentais, como vou tentar mostrar, como pode ser também uma verdade insurgente para legitimar a questão dos direitos humanos. Essa questão de fundo, o que seria a biopolítica? Bom, uma questão ainda preliminar na questão da biopolítica é dizer que a temática desta bios, vida política, então está inserida no que a gente entende por pensamento crítico, é construir uma leitura crítica do nosso presente, ajudar-nos a entender criticamente as nossas próprias práticas. Este é um recorte. Insiro aqui uma definição clássica que Foucault fez sobre o tema da biopolítica. Ele define assim, o homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles, um animal vivo e, além disso, capaz de existência política. O homem moderno é um animal em cuja política a sua vida de ser vivo está em questão. Então, este é o ponto que me parece que temos que entender agora em que sentido a vida se tornou uma categoria política. O primeiro ponto importante é que a biopolítica surge com o objetivo de tornar a vida humana produtiva, eficiente, não reprimi-la, mas torná-la produtiva. De alguma forma, o que a biopolítica pretende é multiplicar as potencialidades biológicas do ser humano enquanto recurso natural. Este é o foco. Pense, né? A biopolítica não pretende criar uma espécie de táticas ou estratégias de repressão da vida, não. Ao contrário, ela quer torná-la eficiente, produtiva e lucrativa. Então, este é o foco da biopolítica. A questão exatamente que nos cabe interesse analisar é exatamente quais são as técnicas a partir das quais esse interesse pela vida humana como um recurso produtivo está perpassado por uma lógica utilitarista, e quais são esses dispositivos que tornam a vida um mero recurso natural. Esta vai ser a grande questão da biopolítica, a redução da vida a mero recurso natural. E, enquanto recurso natural, se equipara a qualquer outro recurso natural que a gente pode... A vida humana seria uma espécie de insumo para a produção. Mas vejam que isso é trabalhado não desde a perspectiva da repressão, insisto, mas da produtividade, não. Pois bem, a grande questão que a biopolítica vai percorrer é exatamente a tensão entre o que é um Estado de direito, e aqui, no conceito do Estado de direito, simplesmente vou deixar nessa questão da questão, um Estado que, de alguma maneira, foi conquistando direitos fundamentais como garantias através do próprio direito, que é o ponto em que os direitos humanos se situam, defesa e promoção dessas garantias fundamentais, mas, de outro lado, esta lógica biopolítica se situa no campo das organizações corporativas, que as organizações corporativas têm como base os interesses particulares e, afinal, é uma lógica do lucro. Pois bem, é nessa tensão que a gente vai localizar o sentido da biopolítica como um poder que tenta capturar a nossa vida humana, o tempo de produção, as habilidades, as competências, como um mero recurso natural. E, dentro dessa lógica, se para, digamos assim, o que a gente se foi construindo ao longo destes últimos séculos, o Estado de direito, a vida humana foi, de alguma maneira, formulada com direitos fundamentais para a lógica biopolítica do mercado, a vida humana só opera por uma lógica, que é a lógica do recurso produtivo. E essa lógica, no caso, é como uma lógica para a qual o lucro é o elemento fundamental onde a vida é valorizada pelo lucro que pode dar ou pela ineficiência do lucro. Então, sendo que, e aí vai estar a questão, sendo que, nas sociedades contemporâneas, cada vez mais o poder corporativo se impõe sobre o próprio Estado de direito, então, a grande tensão em escala global, que está, de alguma maneira, cada vez se confrontando mais, é em que medida os interesses corporativos se esvaziam o próprio princípio da soberania popular e dos próprios princípios do Estado de direito. Aí está outro dos eixos da biopolítica. Então, para entender essa biopolítica, desde o início do século XVIII, ela operou com algumas tecnologias, algumas técnicas, pelas quais ela captura a vida humana como elemento produtivo. Insisto, não de forma repressiva, mas produtiva. Mas, para tanto, há uma série de dispositivos que são importantes de conhecer. Um primeiro dispositivo é o tema da normatização da vida. Então, o que seria normatizar a vida? Então, primeiro, uma diferença importante entre a lei e a norma. A lei é algo geral. A lei é, digamos assim, um princípio geral que se aplica, mas que deixa muito espaço para que a vida de alguma maneira... A lei proíbe e a lei prescriba questões gerais. Agora, a norma não. A norma regula, a norma regula capilarmente os comportamentos. Por isso que a norma aparece fundamentalmente como o instrumento de controle de comportamentos das organizações corporativas. Vejam que todas as instituições pelas quais todos nós perpassamos, elas têm normativas internas, têm regimento interno, têm horários, têm metas a cumprir, têm... Então, a norma e a normatividade é o modo como a vida inserida nas instituições está regrada em padrões de comportamento. De tal modo que as instituições modernas estabelecem padrões normatizadores dentro dos quais a vida de alguém que não se enquadre nos padrões da norma sofrerá aquele processo de exclusão da instituição. Então, a norma, o que ela faz? A norma produz o normal e o anormal. O que é normal? Aquilo que se enquadra dentro dos padrões das normas regradas por uma determinada instituição. O que é normal? Aquilo que não se enquadra. Então, o processo de exclusão social, que é diferente do processo de repressão, lembremos sempre, a repressão é uma tática, uma estratégia de um poder soberano, de um poder autoritário absoluto, é violenta. A exclusão não é violenta, no sentido de violência física, que a repressão age. A exclusão é outro tipo de violência, é uma violência indireta, no caso. É uma exclusão que se realiza através da não aceitação dentro dos padrões de normatização. Por isso que a norma seria, insisto, o dispositivo através do qual se incorpora a vida humana como elemento produtivo dentro de uma instituição ou se exclui dela quando se torna improdutiva ou quando se considera que ela não é suficientemente produtiva. Por isso que, através da norma, ainda opera outra segunda questão, e é, através da normatividade, da normatização, se produz a gestão do comportamento de pessoas. Gestão do comportamento de pessoas. Bem, um segundo aspecto importante da biopolítica é que ela, fundamentalmente, o que ela pretende é estabelecer um controle dos comportamentos. Por isso que, através dos processos de normalização e normatização, todos eles desembocam em controlar o comportamento das pessoas, sempre com o objetivo de que esse comportamento seja mais eficiente, mais produtivo, mais lucrativo, mais ter o controle. Para tanto, no caso, o que a biopolítica utiliza são dispositivos de visibilização máxima das práticas. Visibilização máxima das práticas para o controle minucioso dos resultados. Isso todos nós podemos identificá-lo. Então, o quanto, por exemplo, todas as nossas práticas deixam rastros que são constantemente avaliados pelos resultados. Pensem, por exemplo, em qualquer instituição que hoje trabalha, desde um vendedor de loja, que a loja vai ver quanto vendeu, qual é o resultado, e, no final, esse vendedor é avaliado no final do mês por esse resultado. Se o vendedor não atingir as metas propostas durante um período, receberá, sei lá, uma advertência, o que for, e, em um momento determinado, ele será desligado. Então, mas o que funciona, então, nesse dispositivo? Funciona uma constante visibilização das práticas das pessoas e as pessoas saberem que estão sendo visibilizadas constantemente. Com isso, se produz uma espécie de ajuste, entre aspas, voluntário, insisto, às demandas das normatividades que as instituições impõem aos indivíduos para eles poderem, de alguma maneira, estar inseridos dentro delas. Com isso, o que a biopolítica consegue? Consegue o objetivo principal, que é capturar as habilidades e competências da vida humana como um elemento produtivo e excluí-la quando esse elemento produtivo não seja mais eficiente. Pois bem, eu diria que as novas tecnologias, estas novas tecnologias, certamente, que a gente vê proliferar de forma geométrica, elas acentuam cada vez mais essa noção de controle capilar dos comportamentos. Isso que todos nós somos muito conscientes. Hoje, o famoso Big Data, que quer dizer, todas as, cada vez mais, nossas intervenções estão atravessadas por dispositivos digitais. Esses dispositivos digitais, todos eles deixam um rastro do que nós fazemos. Se eu procurei uma coisa, se nós estamos agora numa sala fazendo, através do Meet Google, quanto tempo nós estamos aqui? Então, todos esses dados estão sendo analisados por algoritmos. Os algoritmos estabelecem padrões de comportamento em massas ingentes, de centenas de milhões de pessoas fazendo tal coisa. A partir desses dados, eles estabelecem também estratégias para induzir comportamentos para qualquer outra questão. Vejam, por exemplo, eu acho que todos nós somos muito conscientes sobre o quanto esta estratégia dos dispositivos de controle está sendo utilizada. E foi muito eficiente nas eleições, por exemplo, dos Estados Unidos, na eleição do Trump, quando a Cambridge Analytica, aquela empresa que foi denunciada, porque ela operou através de dezenas, centenas de milhões de perfis do Facebook, e capturou os dados das pessoas, criou algoritmos para que cada grupo de pessoas fossem recebendo mensagens e recebendo determinados vídeos, etc., induzindo uma determinada opção eleitoral. Isso aconteceu no Brasil também, e a eleição de Bolsonaro não está e senta dessa tática, o qual mostra, mais uma vez, como, nessa ponta, os dispositivos de controle biopolíticos, eles estão operativos em quase todas as áreas nas quais nos desenvolvemos. Por isso é importante esta discussão pessoal. A tecnologia, o avanço das grandes tecnologias, nada mais estão fazendo que acelerar de forma mais aguda, se cabe ainda, as tendências biopolíticas de controle social. Inclusive, a própria pandemia, na qual estamos ainda inseridos, certamente ela está propiciando um desenvolvimento intenso de dispositivos de tecnologias biopolíticas, muitas das quais, certamente, vão permanecer como controle. Pensemos, por exemplo, só vou dar um exemplo que todos devem saber, o quanto agora, por exemplo, está se intensificando a localização dos indivíduos através do celular. Ou seja, baixar um aplicativo, ou, às vezes, sim, baixar o aplicativo, com a própria exigência dos dados da empresa de telefonia que a gente tem. Então, somos localizáveis instantaneamente. Essa estratégia, no caso, está sendo utilizada para gerenciar a pandemia. Digamos que seja algo positivo, mas não pensemos que isso vai ficar aí. Isso, certamente, depois vai permanecer como dispositivo biopolítico de controle de comportamentos para muitas outras coisas. Então, percebam o alcance desta temática. Bom, a rigor, o que pretende, afinal, esta dimensão biopolítica? Na ponta, seria produzir formas de substituição. Ou seja, os dispositivos de controle, as formas de normatização, as técnicas de vigilância, o que produzem, fundamentalmente, é um modo de viver, sabe? modelam nosso comportamento, induzem nossas condutas, de alguma forma, formatam o modo de nossa subjetivação. Ou seja, estruturam nossa personalidade e cada vez se vai, digamos, adequando, ajustando a estas exigências de docilização do comportamento. E, com isso, o que se consegue? Se consegue, de alguma maneira, o que a gente denomina subjetividades flexibilizadas, subjetividades flexíveis, que se moldam com muita facilidade as tendências, demandas e dispositivos de influência. Então, o objetivo do controle é a sujeição dos indivíduos, insisto, não na repressão, mas a sujeição voluntária, a sujeição, acomodação voluntária a estas demandas. Com isso, se consegue o que padronizar subjetividades, que padronizar comportamentos. Talvez a referência que todos nós podemos ter muito clara de como isso opera é os padrões de consumo, por exemplo, as tendências consumistas, as modas, por exemplo, as modas nada mais são que isso, não é? É induzir um comportamento, induzir uma tendência e as pessoas que tipo rebanho, não? Vão se adequando voluntariamente a esse tipo de questões. Pois bem, esse tipo, essa questão que no consumo fica bastante evidente, pensem que é operativa em todas as áreas que nos movimentamos. Bom, em última instância, o que pretende a biopolítica seria produzir desejos. O que seria isso, produzir desejos? Pensem que desejar algo, querer alguma coisa, é o mais íntimo que nós temos. Então, a produção de desejos é uma forma de governar as vontades das pessoas. Então, pensem um pouco que cada um de nós identifica no desejo, ou seja, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. Esse querer é, digamos assim, o elemento mais íntimo de nossa própria personalidade. Agora, pensem comigo como é que opera esta estratégia biopolítica. O que eles fazem? Eles não te obrigam, de forma autoritária, repressiva, a fazê-lo. Eles criam estratégias para induzir o desejo dentro de nós, para que nós queiramos fazer alguma coisa que eles planejam já estrategicamente que assim seja. Então, essa é a forma operativa da biopolítica. Estratégia para induzir o desejo, o querer das pessoas, e com isso ter um certo, não vou dizer nunca um total, controle das vontades, controle dos comportamentos, controle das condutas. Então, vejam que aqui o que está em jogo é o conceito da liberdade, que liberdade é essa, não é? Então, a liberdade na qual nós desenvolvemos dentro destas estratégias biopolíticas é uma liberdade absolutamente cerceada, não digo cerceada no sentido repressivo tradicional, mas é uma liberdade plenamente condicionada, não é? É uma liberdade que está sendo conduzida. Então, que liberdade é essa se ela é conduzida e ela é produzida por dispositivos biopolíticos? Bom, diria que este é um dos desafios para os direitos humanos, como pensar esta liberdade no contexto biopolítico, de produção de liberdades controladas, quando exatamente os indivíduos aderem voluntariamente a determinadas formas de viver. Bom, talvez, e este é um ponto importante, tenhamos aqui desenhado o que é o marco dos novos modelos autoritários. Os novos autoritarismos não virão tanto pelas botas militares tradicionais que a gente conhece, mas virão mais por esta, digamos assim, uma espécie de massificação de comportamentos, e por isso vejam que o populismo voltou com muita força em escala global, em escala mundial. Observem como os movimentos fascistas, neofascistas, que nós estamos olhando assim como assombrados, mas como é que pode, no século XXI, ter esta nova onda de pessoas massivamente aderindo a determinadas tendências xenofóbicas, de todo tipo, autoritárias, porque, no fundo, o que está em jogo, o que está induzindo esse neofascismo, nada mais é que o movimento de massificação, de massificação produzido por estes dispositivos de produção de subjetividades flexíveis que conduzem já desde a mais tenra infância, pensemos nos as crianças que estão já trabalhando e sendo trabalhadas com estes bombardeios constantes de propaganda em todos os níveis, e é relativamente fácil, é relativamente fácil, digo, é conseguir massificar comportamentos se se tem as tecnologias adequadas e os medios pertinentes. Pois bem, este seria o grande problema, o que está em questão com a... que a biopolítica do controle social de comportamentos, o que está em grande questão é o tipo de liberdade. Bom, avanço mais sobre este ponto e pensem que esta questão da biopolítica ela traz um problema e um paradoxo forte para o próprio Estado de Direito. Se o Estado, digamos assim, o espaço público, o espaço do comum, o espaço do bem comum, a biopolítica, no caso, ela esvazia o espaço do bem comum através dessas estratégias de interesses individuais. Pois bem, a inserção da vida humana como categoria política, aqui vem um outro ponto que eu gostaria de destacar. Este processo que eu estou descrevendo era um processo longo, vem desde o século XVII e XVIII com a economia política quando começou a trabalhar estas questões. Mas tem um efeito que era um efeito não previsto. Qual é o efeito não previsto deste processo da biopolítica? Quando se pensou, através da economia política, a importância de inserir a vida humana como uma categoria produtiva, como um insumo produtivo, na lógica, nas estratégias de gestão, de produção de comportamentos, não se tinha previsto um aspecto que ocorreu, qual foi que a vida humana entrou também como categoria política insurgente. A rigor, o que observamos hoje, no caso, a vida humana, no caso, se tornou o grande referente das reivindicações sociais. Se nós prestamos atenção às reivindicações políticas tradicionais clássicas do século XVIII eram liberdade, igualdade e fraternidade. No século XIX, os movimentos se é justiça social. Se pensamos hoje essas grandes bandeiras, esses grandes, digamos, valores gerais, liberdade, justiça e igualdade, eles perdem muita consistência. Afinal, o que é liberdade? O que é justiça? O que é igualdade? Então, isso não mobiliza, não toca a fibra quase que das questões sociais. Em seu lugar, surgiu a vida, a questão da dignidade humana como referente ético-político de todas as lutas sociais. Pois bem, esta insurgência da vida e da dignidade da vida humana como referente político é um efeito colateral não previsto da biopolítica. por isso que os próprios direitos humanos surgiram como um discurso que reivindica o valor político da vida humana, que era também um efeito não previsto nos primeiros discursos humanos sobre os direitos naturais do ser humano. Então, estes não eram previstos. Então, neste sentido, o discurso biopolítico conferiu à vida humana um valor político, porém, diferentemente do valor de mercadoria, de objeto que é dado pelo mercado. Então, porque exatamente o que o discurso dos direitos humanos de uma forma global fez foi conferir à vida humana um valor ético com potencialidade política. Esta seria uma espécie de biopolítica afirmativa. Então, este é um aspecto que eu gostaria de destacar. Por quê? Porque a vida pode ser significada em dois aspectos fundamentais. Como uma alteridade ética, ou seja, algo que é um referente ético para tudo o demais, algo que é inviolável, intransponível ou objetivado como recurso útil, que é o que antes eu expôs que a biopolítica está fazendo. Então, o discurso dos direitos humanos está exatamente perpassado por essa contradição. Não pensemos que ele está livre de contaminação, não. Pensem que uma grande parte de discursos dos direitos humanos ainda existe o tema da propriedade, o tema de... Que no fundo o próprio discurso dos direitos humanos é ali um discurso em disputa. Isso já insistimos várias vezes. E o tema da vida humana sendo o grande referente ético contemporâneo para a construção dos direitos humanos, também a visão e a percepção do que é que seja a vida humana está em disputa. Bom, com isto passo ao terceiro, quarto, não sei se o terceiro ou quarto é a questão da morte, a necropolítica, biopolítica e morte. Deixe-me um pouco fazer um esclarecimento conceitual. na verdade, a gente utiliza dois conceitos, necropolítica e tanatopolítica. a rigor, os dois conceitos são idênticos no seu significado. Necropolítica deriva do termo grego necromorte, então a política de morte. Tanatos política deriva também do termo tanatos grego que é o deus da morte. Os dois significariam políticas da morte. Nada, não acrescenta nada mais a necropolítica na tanatopolítica. Não há uma crescita. A necropolítica se colocou de moda por... A Chile me bem bem, utilizou o conceito muito nas suas obras e parece induzir que seja uma política racial, ou seja, de negro. E não é... O termo não diz isso e também não significa isso. Então, a rigor, insisto, necropolítica e tanatopolítica são similares e não haveria por que utilizá-los com qualquer diferença. Mas, enfim. Voltando, então, ao tema da biopolítica e morte. Então, se a biopolítica é eminentemente produtiva e ela é o que procura fundamentalmente capturar a vida humana sob a ótica da eficiência, pensemos como é que a biopolítica pode produzir a morte. Essa é uma questão interessante porque sabemos que nos regimes repressivos, ditatoriais, autoritários, como nossas próprias ditaduras militares, não é? Ontem, o aniversário da morte de Salvador Allende, nos lembramos isso, é bom fazer memória sempre, é, do terrível período do que foram as ditaduras militares na América Latina, que até hoje nós não superamos plenamente o ranço autoritário que ficou como os regimes fascistas, nazistas, enfim, toda essa questão está aí. Mas, pense, a biopolítica não trabalha com essa, como é que ela pode trazer a morte para dentro da sua estratégia, não? Pois bem, uma primeira questão, diria, a biopolítica deslocou o sentido da morte para a sua descartabilidade, vou insistir nesse ponto, se o poder soberano é aquele que pode matar a vida ou deixá-la viver, o poder biopolítico é aquele que deixa a vida morrer ou a faz viver produtivamente. Então, essa é uma paráfrase também que Foucault menciona nesse ponto. O que temos aqui desenhado? Um dos dispositivos fundamentais da tanatopolítica ou da necropolítica é a criação da vida descartável, ou seja, a descartabilidade. Então, vamos aprofundar como é que a biopolítica produz esta vida descartável, esta necropolítica através da descartabilidade. Então, isto interessa conhecer. Então, matar, primeiro dispositivo que eu destacaria é este dispositivo de matar em nome da vida, dispositivo necropolítico. como assim matar em nome da vida? Pois bem, um exemplo, o caso mais concreto que nós temos é como é que nas sociedades premodernas a guerra sempre se legitimava através do que se denominava doutrina da guerra justa, que é o caso aqui, então, se decidia que poder fazer a guerra contra alguém se invocavam determinados elementos da guerra justa. Pois bem, nenhum dos argumentos da doutrina tradicional da guerra justa menciona a defesa da vida, isso não está na teoria da guerra justa. Pois bem, na atualidade, na lógica biopolítica, havendo decaído as texas da doutrina tradicional da guerra justa, pensam que todas as guerras modernas se justificam para defender a vida. todas as guerras que foram feitas depois da guerra do Vietnã, no caso, todas elas também foram feitas com este intuito. Para defender a vida dos bons, se legitimam matar os maus. Essa é a lógica necropolítica da biopolítica. Ou seja, a biopolítica, ela não é uma repressão brutal, sim, mas é uma defesa da vida. Então, em nome de defesa da vida, se tenta para defender a vida dos que somos bons, há que prevenir matar os maus. Pensem, por exemplo, que é muito interessante como na guerra do Iraque, Bush criou a expressão eixo do mal. Exatamente para justificar o ataque deliberado e a morte de milhares de pessoas, para isso, temos que defender nossas vidas matando aqueles que consideramos maus. Então, matar em nome da vida será um dos recursos biopolíticos que é utilizados neste momento. Inclusive, eu gostaria de fazer um destaque importante. Depois da guerra de Vietnã, pensam que não há havido uma declaração formal de guerra. Nunca existiu. A última declaração formal de guerra foi depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, houve uma declaração formal de guerra entre estados, houve uma declaração de guerra formal entre Estados Unidos e Vietnã, houve uma declaração de guerra, mas depois o ataque à Jugoslávia, por exemplo, a guerra à Jugoslávia, não houve declaração de guerra. Não houve declaração de guerra contra o Iraque, contra o Kuwait, contra o Afeganistão. Na Líbia, não houve declaração de guerra. Na Síria, não há declaração de guerra. Então, que guerras são essas que não têm declaração? Na verdade, não são guerras no estilo clássico. São, digamos assim, intervenções quirúrgicas tipo de uma espécie de policiamento da ordem global mundial para preservar a vida, digamos assim, se mata em nome da preservação da segurança internacional. Ou seja, matar em nome da vida é um dos elementos fundamentais que ainda vou tentar ver. O segundo dispositivo necropolítico é o deixar morrer. Matar para defender a vida e o segundo deixar morrer. A biopolítica exatamente tenta se diferenciar do poder soberano porque não pretende produzir formas de aniquilamento ostensivas como torturas, desaparecimentos, esse tipo de questões que as ditaduras propiciam. não, na necropolítica isso não funciona assim. Em seu lugar se desenvolve a técnica de deixar morrer. Aquelas vidas que não são produtivas se tornam descartáveis. Esta lógica tanatopolítica, eu insisto, ela está operativa em grande escala. Insisto, está operativa em grande escala. Por exemplo, vou colocar três exemplos, mas seria interessante inclusive cada um de vocês poderia, desde seu lugar social, até de militancia, poderia, acredito, colocar outros muitos exemplos. Por exemplo, cada vez que se faz ajustes para reduzir o orçamento de saúde, há um efeito colateral previsto, insisto, efeito colateral previsto de mortes por falta de atendimento médico. Estas mortes são um subproduto planejado. Morrem por não serem mais produtivos ou capazes de pagar-se um plano de saúde. Estas são mortes, são vidas descartáveis. A necropolítica utiliza o deixar morrer, deixar morrer na fila do hospital, deixar morrer por falta de atendimento, deixar morrer, essa é uma forma de matar. Mas vejam que o matar é diferente. Outro exemplo de vida descartável, exemplo de técnica necropolítica de vida descartável, seria, por exemplo, um exemplo, os investimentos macizos que os laboratórios fazem em cosmética, por exemplo, ou curas de doenças rentáveis, por exemplo, sei lá, como a Hades, ou quantos inventou para conseguir o Viagra, por exemplo, porque dá resultados econômicos. Enquanto abandonan qualquer pesquisa sobre doenças de pobres, como maldexagas, vacina contra dengue, malária, todas as mortes produzidas por falta de pesquisa, porque essas são vidas descartáveis, podem morrer aos milhares, não tem problema, essas vidas são descartáveis. a necropolítica, insisto, utiliza através de deixar morrer, deixar morrer. Ainda outro exemplo, esta técnica do deixar morrer opera incisivamente desde as origens do capitalismo no modo como segmentou regiões e países do planeta entre aqueles dos que se está em riqueza permanecendo endividados e os que ao sufruem com alto nível de consumo. Os primeiros são globalmente descartáveis. a descartabilidade em escala global, isso de todos nós é bem conhecida. Então, insisto, técnica necropolítica deixa morrer. Então, ainda poderíamos dizer que uma das técnicas conexas para a vida descartável seria a invisibilização. eu acho que essa é mais conhecida de todo mundo. Invisibilizar é o primeiro movimento para negar o outro. O outro invisibilizado não existe e, portanto, poderá morrer ou até ser violentado sem maiores consequências. Pois bem, então, pensemos que a necropolítica que utiliza o dispositivo da descartabilidade da vida ou deixar morrer, ela é muito, muito afim à questão da invisibilização. E, neste ponto, eu trago uma questão interessante para nós também pensar, opa, desculpe, pulei sem querer, que um efeito paradoxal não previsto desta técnica de invisibilização está um efeito colateral não previsto, assim como antes falei da vida. Vejamos, as multidões de pessoas, que a técnica provocou multidões de pessoas e povos invisibilizados faz séculos em virtude das novas tecnologias, agora, por exemplo, o que está ocorrendo neste momento? É a maior onda migratória da história da humanidade. Então, a migração em escala global nada mais é que uma forma de resistência ao dispositivo necropolítico da invisibilização que condena a morte invisível ou a descartabilidade compulsiva. Então, a migração em escala global todos nós somos conscientes disso, de que ela é uma forma de resistência, mas conectemos esta forma de resistência da migração como também uma forma de resistir a estes dispositivos da descartabilidade da vida, onde regiões inteiras do planeta são colocadas fora para a descartabilidade da morte e a migração massiva surge como resistência. Então, estas questões estão conectadas. Bom, ainda neste ponto, a necropolítica, no caso, ela se nutre da técnica do já clássico dispositivo da civilização e barbárie. Durante os séculos, no caso, as estratégias colonialistas praticaram as políticas de morte como um meio legítimo da civilização sobre a barbárie, considerando os colonizados como bárbaros, os colonizadores tinham a legitimidade de impor a tanatopolítica como meio legítimo de estender a civilização e acabar com os selvagens. O extermínio dos povos indígenas em toda a América, a escravidão dos africanos, dos afrodescendentes, os inúmeros genocídios cometidos na África e nos povos da Ásia, todos eles foram estratégias tanatopolíticas consideradas necessárias pelas colônias. E não podemos desconhecer que quem cometeu toda essa barbárie tanatopolítica dentro da lógica civilização e barbárie foram estados de direito que defendiam até os direitos fundamentais, a Revolução Francesa, os próprios Estados Unidos com a declaração dos direitos fundamentais e a escravidão dentro dele. ele, enfim, esta lógica, este dispositivo de civilização e barbárie como legitimação de umas formas tanatopolíticas, ele foram, são clássicos, foram utilizados desde o século XVI até metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda as guerras de Argélia, guerras da independência, enfim, agora o avanço um pouco mais neste ponto. Apresentando um pouco, junto com a invisibilização, outro dispositivo é a naturalização, também algo que todos nós já utilizamos, que todos nós sabemos, que naturalizar algo significa torná-lo aceitável porque assim tem que ser uma espécie de imperativo natural das coisas. Hoje vemos, de um lado, reproducir-se a bipolaridade de civilização e barbárie na dicotomia cidadão do bem, o criminoso, o favelado, o vagabundo. Então, na verdade, o que que, o que que, esta, esta, esta técnica de civilização e barbárie hoje, ela não está superada. Isto é o que eu quero chamar a atenção. Ela foi muito utilizada durante o período da colonização, mas nós interiorizamos esta bipolaridade quando reproduzimos essa lógica do cidadão de bem e o criminoso ou o favelado. Então, afinal, eu sou o civilizado, o outro é o bárbaro, o outro é o perigoso da favela, vagabundo. Vejam que esse tema de naturalizar essas vidas descartáveis no Brasil tem um aspecto realmente trágico, porque a necropolítica naturalizou uma violência institucionalizada com mais de 50 mil assassinatos desde há mais de duas décadas. Então, sabemos todos que a maioria dos mortos são pobres, negros, favelados, então, há uma naturalização da morte como espécie de necropolítica naturalizada. Neste ponto, eu destacaria que os atuais movimentos globais das vidas negras importam, que tiveram que ser importados dos Estados Unidos, são uma reação a este dispositivo necropolítico da naturalização do bárbaro que morre, do selvagem, neste caso, do negro que, por ser negro, já tem uma tendência a ser criminoso, favelado e tudo mais. Bom, gostaria de terminar este ponto aqui da necropolítica, não poderia terminar sem apresentar e sem comentar esta reação do campo, não é? não há possibilidade de pensar a necropolítica sem refletir a figura do campo, pessoal. Só um dado, nosso planeta está totalmente rodeado de campos, de campos, são 79,5 milhões de pessoas segundo Acnur, o último dado de Acnur, 79,5 milhões. Pensem, isso é que estão em campos, não contamos os milhões que estão perambulando por aí, só o caso aqui do Brasil, a Venezuela, por exemplo, a Venezuela não tem campos e a Venezuela tem venezuelanos decenas de milhões por aí perambulando, não? Bom, este número de 79,5 milhões confinados em campos, um número nunca antes conhecido na história da humanidade e que não cessa de crescer. Então, temos que pensar a necropolítica, temos que pensar políticas de morte, temos que pensar que o campo é antesala da necropolítica. Então, os campos são variados, campos de refugiados, campos de guerra, campos de migrantes ilegais, campos de refugiados políticos, eu insisto, o campo é antesala da necropolítica onde as vidas descartáveis sobrevivem no limiar da dignidade, no limiar da dignidade. Então, é importante pensar um pouco como opera essa figura do campo, pensar um pouco como opera. Bom, primeiramente, pensar o campo é o espaço onde se aplica o estado de exceção, a exceção é a norma do campo. Pensem assim, o campo de refugiados, vamos pensar o campo de refugiados da Síria, vamos pegar o da Síria, ou do Sudão. Então, quando um grupo foge do Sudão, foge da Síria e passa para a Turquia, vamos pegar ainda outro exemplo mais irritante, se quiser. os campos de refugiados em Israel, em Israel, tem grandes campos de refugiados do Nenegev. Que refugiados tem lá? Migrantes ilegais. Israel tem uma migração forte da Etiópia, são Etiópias e de outros países da África. Israel não tolera, não quer aceitar que os migrantes africanos se misturem com a população israelense, porque isso mistigenará a população e de alguma maneira vai tirar a pureza do sangue judeu, não é? E em um futuro muito próximo poderá simplesmente desconstruir o axioma do judeu como aquele que tem o sangue puro, não é? Então, isso seria a morte do judaísmo como ideologia de sangue, da raça. Então, o israel, o que ele fez? Ele criou grandes campos de concentração, de confinamento no deserto do Negev. Agora, pensemos a figura do refugiado econômico, neste caso, ele sai do seu país, então perde a cidadania. Ele entra em outro país, ele é o quê? Ele não tem direito, ele entra, claro, de forma ilegal nestes casos, então ele não tem direito a nada, ele não tem direito a... Então, os direitos principais, atletas fundamentais, eles ficam suspensos no campo, no caso, quando no campo, quem vive no campo vive num espaço onde direitos fundamentais são suspensos, muitos dos direitos, não digo todos, a não ser o campo já de concentração, como o caso já o campo de extermínio, o campo ou o próprio porão da tortura, que aqui na América Latina é um modelo de campo de extermínio que nós tivemos. Mas, em qualquer caso, quando uma vida humana entra no campo, ela imediatamente entra num espaço onde há uma exceção, ou seja, uma ausência de direitos fundamentais e, consequentemente, se coloca numa vulnerabilidade extrema, uma vulnerabilidade importantíssima. O único que é nos campos de direito humanitário, olha, o que é que não são cidadãos, são um nível, isso a Ana Arendt trabalhou muito bem, um nível abaixo do humano é, aliás, um nível abaixo do cidadão é humano. O ser humano é um patamar inferior a ser cidadão, dentro dessa lógica. Pois bem, o campo é o paradigma da ordem biopolítica e onde o controle da vida humana é absoluto sobre estas populações que são consideradas indesejadas. Bom, no campo, a vida do excluído sobrevive com uma suspensão gradual ou extrema dos direitos fundamentais. Por isso, é uma vida descartável. Na vida excluída, o direito se retira com uma exceção implícita enquanto se mantém como direito. Pois bem, a igualdade de direitos é suspensa de fato, porém, se afirma de direito como axioma regulador do Estado moderno. Isso, não sei. O tema da exclusão, o excluído vive este paradoxo de ele viver, digamos assim, a exceção como norma. Mas vou avançar isso rápido, não quero me adentrar aí. Bom, o campo opera como espaço fora da cidadania. No campo são confiados aqueles que não se querem reconhecer como cidadãos e por isso vivem uma espécie de suspensão de direitos, uma exceção permanente. O campo cumpre a função de confinar pessoas e vidas indesejáveis, que são migrantes ilegais, que são refugiados, que têm que ser controlados, que são qualquer tipo de pessoas que, de alguma maneira, são mal recebidas. e eu gostaria neste ponto para entender como a necropolítica dos campos, o tratamento se diferencia do modo como o estudo comparativo de como comparar o tratamento que se faz da figura do refugiado à figura do turista. O turista é um estrangeiro, mas o turista é muito bem recebido, o turista é chamado, o turista é convidado, se criam políticas para a atração de turismo. Então, o turista é o estrangeiro que é sempre muito bem-vindo. O refugiado, o migrante, é sempre o estrangeiro que é muito bem-vindo. E o campo é feito para estas vidas indesejáveis. Bom, só para concluir, o campo, o espaço de invisibilidade, fica claro, as vidas confinadas no campo se tornam invisíveis, de fato, nós não sabemos nada do que acontece lá. É algo que para o mundo inteiro, fica absolutamente invisível. E por isso, são vidas vulneráveis as próprias políticas de morte no maior anonimato. Isso, enfim. Bom, só por último desta questão, destacar que uma nova versão dos campos está acontecendo nas políticas de construção de muros. Eu acho que todos nós já acompanhamos isso. muros para isolar e defender-se de refugiados imigrantes. O muro que Israel tem para os palestinos é uma imensa, uma vergonha, uma coisa que o muro que Trump está construindo no México, o muro que a Hungria tem, o muro, quer dizer, os muros proliferaram enormemente como política de Estado para confinar exatamente estas populações e detrás do muro sempre está morte e sempre está a vida vulnerável. Bom, o último passo então que eu proporia é pensar um avanço em matemática sobre bio... Castor, mais uns 10 minutinhos, tá? Consigo, consigo mais 10 minutinhos. Biopolítica, ecologia integral e direitos humanos. Pois bem, então, tradicionalmente este discurso de direitos humanos de alguma maneira se manteve alheio às políticas ecológicas porque elas tratavam do meio ambiente, da vida animal e afinal direitos humanos tratam só do humano, é um tema um pouco diferente, não? Bom, o que ficou evidente nas últimas décadas é que a própria vida humana é interdependente da teia da vida no planeta. Eu acho que essa imagem, esse conceito está já bastante consolidado, que não é possível pensar a vida humana sem sua interconexão radical com o resto das vidas do planeta. Então, esta compreensão nos leva a revisar certo modelo antropocêntrico, insisto, revisar o modelo antropocêntrico, certo modelo que dominava a vida e a natureza de modo predatório como um insumo produtivo. Então, é a partir desta leitura biopolítica que detectou a inserção da vida humana como um elemento produtivo do poder moderno que também possibilitou a insurgência da vida como categoria ético-antropológica. Isso nós vimos. Pois bem, no rastro discursivo aberto pela biopolítica, a ecologia integral, essa categoria que estes últimos tempos está também sendo trabalhada com mais intensidade, propõe pensar a vida como interdependência de biomas, considerando toda a vida um fim em si mesmo, embora a vida humana tenha uma diferença qualitativa que deve prevalecer como critério ético e não como argumento predatório. Bom, o que a ecologia integral propõe? Que os problemas ecológicos são conexos com os problemas sociais. Essa é uma característica da ecologia integral. que a justiça social está orgânicamente vinculada à justiça ambiental. Aqui, dois elementos que eu acho muito interessantes. Pensar a ecologia integral, onde a justiça social está orgânicamente vinculada à justiça ambiental. E essa conexão se dá em dois aspectos fundamentais. Isto que eu quero mostrar. Primeiro aspecto, todos os problemas ecológicos se desdobram em injustiças ambientais. Todos os problemas ecológicos se desdobram em injustiças ambientais, nas quais os mais pobres sempre são os que mais sofrem. As vítimas medioambientais são antes vítimas de injustiça social. Este primeiro nexo entre justiça ambiental e justiça social, olha, isso é realmente uma realidade. Se nós pensamos as últimas tragédias de Brumadinho, de Mariana, ou se pensamos qualquer, veremos como toda a problemática ambiental sempre atinge de forma mais aguda aos excluídos sociais. Segundo aspecto, em que a justiça ambiental e a justiça social são interdependentes nos seus fins e meios. Os fins da justiça ambiental, que é a coexistência equilibrada da vida humana com todas as formas de vida do planeta, só se conseguirá se se realiza uma autêntica justiça social na qual se propõe uma vida digna para todos, longe do modelo de acumulação de riqueza que o capitalismo impulsionou. Ou seja, pensar uma justiça ambiental só poderá ser quando Serrano se consiga uma justiça social. E o segundo aspecto, o segundo meio, a justiça ambiental e a justiça social, além de compartilhar os fins, também compartilham os meios, pois uma verdadeira justiça social exige que, para que haja uma vida digna para todos, se modifique o atual modelo de esbanjamento consumista de minorias e, em seu lugar, se propõe um modelo de produção para as necessidades reais e não para fins de consumo. Ou seja, o nexo entre justiça ambiental e justiça social exige também uma mudança dos meios e, no caso, o modelo do consumo. A modificação do modelo produtivo exige uma modificação nos parâmetros culturais e valores de vida, exigindo um estilo de consumo austero suficiente para a vida digna que liberta as pessoas dos dispositivos de controle dos desejos e quebra o modelo de predação infinito no imposto pelo capitalismo. Então, vejam que esta, digamos, esta nova fronteira que eu acho importante até para os direitos humanos, como trabalhar estes dois elementos de justiça ambiental e justiça social e como eles se equilibram entre ecologia integral e direitos humanos, eu considero que é um dos elementos. Muito bem, com isso, eu pararia por aqui, então, deixo-os, deixo-os compartilhar para a apresentação, para deixar os paradoxos para outro momento e com isso apresentei os seis pontos de forma rápida, talvez um pouco acelerada, mas fica aí sempre como subsídio para as reflexões. Obrigado, Castor, muito bom. Fica-nos devendo os paradoxos, evidentemente, de encontrar outro dia para tratar deles, mas de alguma maneira certamente alguns aspectos poderão aparecer ainda nos comentários. Apenas para nossa organização aqui, nós já estamos no limite do tempo, mas, enfim, quem quiser sair, fique à vontade, como sempre. Se alguém quiser fazer comentários ou perguntas, observações em cima da fala do professor Castor, por favor, se inscreva ali no chat. Há vários comentários de várias pessoas que já foram fazendo, o professor pode ir lendo no bate-papo. Enquanto isso, a gente vai aguardando quem quiser se inscrever para falar, então, fiquem à vontade, ninguém quer falar, não? Pode vir. Microfone. É legal do ver, fala aí, depois é. Sim, estou só aqui organizando a minha. Então, acho que uma boa retomada, Castor, e eu acho que tem um aspecto aqui importante na esteira do que você está tratando, na minha avaliação é bastante importante, que é como, na verdade, essa captura, essa dimensão da biopolítica como captura da vida, ela, na tensão discursiva, ou seja, na disputa da discursividade, ela vai transformando, vai aderindo e capturando conceitos, inclusive, que são parte da dimensão da biopolítica como resistência, como você trabalhou, como alteridade, inclusive. Ou seja, o que eu quero dizer é, se de um lado há uma disputa discursiva no sentido de negar ou de traduzir os direitos humanos como a velha máxima de defesa de bandidos, enfim, estou aqui olhando para o senso comum, que essa é a funcionalidade do discurso, de outro, há uma captura do discurso dos direitos humanos como alteridade, mas também traduzida, ou seja, e aí eu acho que o tema do meio ambiente é crucial, ou seja, cada vez mais o discurso do meio ambiente é absorvido por quem quer fazer o controle biopolítico da vida, mas fazendo uma remodelação do discurso. Então, ele entra na agenda, mas ele entra numa agenda não como alteridade, mas exatamente como controle. mas isso não acontece, por exemplo, nos direitos sociais, enfim, econômicos. Eu acho que na disputa contemporânea isso é absolutamente importante, e lembrando do velho Foucault, quer dizer, o debate do controle sobre o discurso é o grande debate na sociedade, discurso aqui no sentido, estou sendo bastante telegráfico. Mas, enfim, também parece que esse aspecto é muito importante, no tema do meio ambiente, todo o debate do controle do capitalismo verde, enfim, ele vai nessa direção. Então, ele não nega, mas ele retraduz numa lógica do próprio controle. Mas, em outros direitos, você permanece no velho jargão, inclusive, construído há muitas décadas, inclusive. Obrigado, Valdevir. Ézio. Bom dia, professor Castor, sempre é muito bom ouvi-lo, de forma muito sintética, professor, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre algumas possibilidades que nós teríamos de saída dessa lógica da biopolítica que cria vidas matáveis, porque parece que alguns mecanismos que na modernidade se tornaram emblemáticos e nós nos agarramos agora para barar essas políticas de morte, frear a barbárie, como, por exemplo, o direito, alguns autores da biopolítica nos mostram que quanto mais o direito avança sobre a vida, mais nós temos a criação de uma vida matável. Então, de fato, parece que estamos aí com dificuldades, então, de onde nos agarrarmos para sair dessa lógica biopolítica. se aquilo que era para ser, de fato, um mecanismo que nos protegia da barbárie, nos protegia do autoritarismo, inclusive a democracia, que é o grande mecanismo do século XX para barar o autoritarismo, se percebe hoje que no seu seio está aí a semente do autoritarismo também. Então, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. o microfone é Paulo. Paulo. Ah, sim, desculpa, em vez de ligar, desliguei. Obrigado, Ezio e Nilva. Muito obrigada, professor Castor, é sempre um prazer te ouvir, já fazia tempo que a gente não te escutava, então, e você traz sempre esses elementos bem, muito pertinentes e que é, nos abre um pouco uma visão para a gente entender um pouco a lógica do que está acontecendo, que a gente fica muito indignado, né, quando a gente olha a forma como as coisas vão acontecendo. E quando você falava ali da neutralização, da barbárie, né, e eu lembrei que o Adorno também, ele diz que a civilização, ela traz consigo a barbárie, né, hoje, o que se esperaria da biopolítica, né, na verdade, ela vira necropolítica, né, e isso, a gente fica indignado porque no cotidiano, assim, a gente não, às vezes, fica tão imprensado que a gente não sabe como fazer o enfrentamento disso, né, e, então, e até, nós vivemos na minha própria congregação, agora, esses dias, né, nós ficamos com duas irmãs nossas lá em Moçambuá da Praia, Moçambique, vim quatro dias no cativeiro, né, e domingo passado que elas foram libertadas, né, que elas estão numa missão lá, enfim, e tal, e ainda a gente tem que se calar para proteger a vida, para conseguir isso, né, e o povo que está lá, né, da forma como, como vive, e tal, e você fez a menção dos migrantes, refugiados, enfim, né, e a gente percebe como a gente vive esse aparelhamento das instituições, né, as políticas de Estado, que deveria ser, né, elas dificultam o acesso a quem elas se destinariam, né, ontem à noite também nós tínhamos uma Renan do Fórum da Mobilidade Humana aqui, em Passo Fundo, né, que eu participo, enfim, e a gente vê como que, como que isso vai dificultando o próprio trabalho, uma coisa muito simples, por exemplo, o site da Justiça Federal, onde a gente tem o acesso agora aos cadastros, né, dos refugiados, imigrantes, tudo isso, né, ele muda uma lógica interna agora, né, e ele inverte, ao invés de começar justiciafederal.org, lá, ele começa a org, ponto, não sei o que, enfim, até que você descobre isso, né, e para chegar a fazer esse cadastro lá dentro, enfim, né, são tantos meandros que nunca consegue finalizar um cadastro, né, é um cadastro simples, que é o mínimo, né, quando ele chega a fazer, né, isso, então imagina se, isso é difícil para nós que dominamos o idioma, imagina o refugiado, migrante, que não domina o idioma, então, quando você fala ali da necropolítica, enfim, então, não dá nem para dizer que é uma morte em conta gotas, né, ela vai, ela é invasiva mesmo, né, então, só fica ali agonizando, porque, na verdade, né, é uma necropolítica que, que deixa um, um, a vida em permanente agonizando, né, a sua fala, que ela, na verdade, ao mesmo tempo, você traz esse relacionamento para a gente entender um pouco essa lógica, né, por onde ela passa, e para a gente se organizar também em frente a ela, né, e como se organizar em frente a essa realidade. Muito bem, eu acho que tem vários comentários, no chat, no bate-papo, mas, enfim, acho que não temos mais inscritos, também em razão do tempo, passo para ti, para algumas considerações em relação às falas, e também para a tua fala final, Castor. Cinco minutinhos. Tudo bem, agradeço, né, então, talvez um pouco a, a fala da Nilva me provoca pensar um pouco, uma, nós não podemos deixar passar que os 130 mil mortos, 130 mil mortos que nós levamos no Brasil, esses 130 mil mortos, quantos milhares de mortos são efeito colateral exatamente desse modelo de pensar que a economia vale mais que a vida, nós estamos vivendo na pele, no caso, o caso que Estados Unidos também, enfim, nós estamos vivenciando, sofrendo na pele social e humana, o que é uma política de morte, ou seja, pensar que a economia é primeira e a vida é segunda, além de ser uma política burra, além de ser uma estratégia burra, porque os países que decidiram defender a vida primeiro são os que melhores resultados econômicos estão tendo, os países como o Brasil, os Estados Unidos, que decidiram priorizar a vida, aliás, a política sobre a vida, são os peores resultados econômicos, os déficits maiores, enfim, essas considerações aí são interessantes até de analisar. Bom, a questão do que o Eze levantava, bom, são dois aspectos que eu acho importantes, certamente que nós estamos confrontados, o fato, por exemplo, dos direitos humanos, o próprio direito, ele deve ser considerado um mal menor, não um bem em si mesmo. Em que sentido o mal menor? O direito sempre é uma forma de proteger normativamente algo, mas o direito ele sempre deixa uma possibilidade de ser negado. o ideal da vida, o ideal da vida é conseguir viver além do direito. O que eu quero dizer nesse sentido, esse eu acho que me entende bem também. Veja, o caso mais paradigmático que eu poderia colocar é o caso, por exemplo, da lei, sei lá, vamos colocar Maria da Penha ou a lei do Estatuto de Defesa da Criança e do Adolescente, Esses Estatutos no Brasil, claro, eles vieram como leis para proteger a defesa da vida da criança ou adolescente ou da mulher, mas veja, se um pai ou mãe vier a pautar seu comportamento com seus filhos a partir do Estatuto da Criança ou Adolescente, o que o Estatuto me permite fazer ou não fazer? Convenhamos, isso é uma coisa muito triste, uma relação muito viciada, uma relação quer dizer, será que, então, a relação do pai e a mãe que quer aos seus filhos está além do direito, ou seja, desativa o direito, torna o direito ineficiente, insuficiente e desnecessário, por quê? Porque o que está em questão, o que se coloca em questão não é o direito, é a ética, é uma relação ética que supera o direito. Bom, eu diria, o ideal de uma sociedade não é normativa, tematizar por direitos, seria realmente construir uma cultura de valores. Quando se constrói a cultura dos valores, o direito se desativa, ou seja, quando se estabelecem umas relações onde se supera o próprio direito, então o direito se torna insuficiente. Agora, o ideal nunca existe, essa outra questão, nunca existe, nas relações humanas nunca existe o ideal perfeito, nunca. por isso, por isso, sempre vamos ter que lidar com uma tensão permanente entre o ideal que pretendemos e a realidade que conseguimos. O direito provavelmente nunca conseguiremos, não, provavelmente não, estou convicto que nunca conseguiremos uma sociedade sem, com ausência de direito, mas eu insisto talvez colocar o direito não é o ideal em si mesmo, o ideal realmente é conseguir viver além do direito, esta seria uma primeira questão importante nos diversos âmbitos nos quais nos movemos. E o segundo ponto que eu gostaria também de comentar é que a questão de que a biopolítica afirmativa, talvez, o fato de que a vida se tornou uma categoria política e o fato de que a vida humana tende a ser cada vez mais o grande referente político, bom, eu acho que isso não é negativo, penso que não temos como superar isso e até eu acho que esse é o grande campo onde nós temos que aprofundar em que medida pensar uma política não sobre a vida, mas uma política a partir da vida. Então, essa relação à vida realmente como referente político, então, uma biopolítica afirmativa, eu acho que essa veio para ficar também, essa veio para ficar e que teremos que pensar como realmente estruturar práticas, estruturar discursos onde a vida humana seria o referente e agora também pensar essa noção da vida como teia da vida, o problema da ecologia integral, que eu acho que é o outro elemento que os direitos humanos têm que realmente afinar muito bem, não é o humano contra, então, cada vez mais afinar essa relação. Então, a vida, para mim, veio para ficar como categoria política e teremos que avançar na construção de defesa da vida como categoria política. tchau. Tchau.